Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi e vocês estão no meu canal Little Fangirl Olá pessoal, hoje eu vim fazer a crítica ao quarto episódio da série Shadowhunters Eu sei que muita gente estava pedindo para eu fazer, eu demorei um pouco para fazer esse vídeo Porque eu estava viajando e do dia 3, quando lançou o episódio, eu não tinha visto Porque eu estava viajando e eu só voltei dia 7, hoje é dia 9, então vamos lá E amanhã já tem episódio novo, então estamos corridos Então espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like Vamos começar para o vídeo não ficar longo e não se esqueça, se você não viu o episódio Vá com calma no vídeo, porque vai ter spoilers, então eu recomendo você assistir este vídeo Quando você assistir ao episódio, então vamos começar Vamos começar falando pela coisa que mais me irritou nesse episódio em tudo Que foi o pior episódio, onde Clary e Jace interagiram Eu achei o pior episódio de química entre os dois Não consegui ver química nenhuma entre Clary e Jace Achei a atuação dos dois meio capenga Achei os diálogos ruins E achei as cenas que eles estavam colocados muito ruins Não gostei de Cat McNamara e Donald Sherwood Nesse episódio espero que melhore, porque eu gosto muito dos dois como pessoa Ah, mas não deu certo nesse episódio, não consegui gostar e sorry guys Uma coisa que eu vim percebendo, porque eu estou relendo agora o primeiro livro Ciri Avon junto com a Cybele Cybele, amorzinho, enfim Eu estou relendo agora e eu percebi como cada personagem está muito diferente dos livros Como todos os personagens tirando o Alec e o Simon Para mim o Alec e o Simon são realmente do livro Até o Valentine não está tão Valentine como ele é Porque, por exemplo, na cena que a Clary pega no colar e o Valentine fala Eu acho que o Valentine nessa situação tentaria ludibriar a Cat McNamara, entendeu? Eu acho que a Cat McNamara é ótimo Tentaria ludibriar a... Nossa, caraca, a Kéfera? Como assim? Tentaria ludibriar a Clary E com isso eu acho que ele tentaria ser, tipo, enganar ela Igual acontece no livro Mas ali na hora ele é todo agressivo e tal Enfim, eu gosto do... Eu vou falar mais do Valentine pra frente Mas enfim, eu estou achando que os personagens não estão sendo os personagens do livro, entendeu? Isso não é... Não estou criticando isso Por exemplo, a Izzy da série é uma Izzy totalmente diferente da Izzy do livro Tipo, ela continua super badass e tal Mas a Emerald não é a Izzy dos livros Mas mesmo assim eu estou gostando muito da Emerald Eu estou achando ela incrível Ela é uma Izzy maravilhosa Ela atua muito bem E ela é linda Ela é uma Izzy aparentemente Mas eu estou achando... Mas não é a culpa dela que ela não está sendo Izzy É culpa, assim, do jeito que eles fizeram a história e dos roteiristas Enfim Mas a Emerald como Izzy está incrível, entendeu? Só que eu estou falando que não é a mesma coisa dos livros E estou falando aqui pra vocês O Jace e o Simon No livro é muito mais ironia e sarcasmo E ele tipo zoando O Simon muito zoando com o Jace e tal Cês dando piada O Jace também Só que na série já está uma coisa muito mais violenta, sabe? O Simon quase voou no Jace nesse episódio Eu fiquei... Meu Deus, eu amei isso Cara, eu gostei muito da cena Onde o Simon fala sobre o Jace, tá? Aquela coisa dele ser o valentão da escola E tipo, você podia fazer o dever de casa apenas uma vez Eu achei incrível aquela cena Achei muito, muito, muito boa E sério, foi uma das melhores do episódio Eu gostei muito do jeito que eles estão fazendo A relação entre Simon e Jace na série Eu estou achando muito boa Essa coisa mais violenta E não tão ironia só, sabe? Segundo episódio, se não me engano Eu fiz o vídeo de crítica do segundo episódio E eu falei que eu odiei o fato deles não... Do Simon não ter uma irmã Só que é porque ele fala Eu sou o filho único Aí chega nesse quarto episódio agora E a gente descobre que o Simon tem uma irmã Duas irmãs E... Cara, ele tem irmãs no livro E eu acho isso extremamente importante Pra personalidade e desenvolvimento do Simon Porque uma coisa acontece com ele E lá pelo quinto livro Tem um desenvolvimento entre ele e a irmã E isso é um desenvolvimento do personagem Simon O crescimento do personagem Simon E era importante ele ter uma irmã E agora ele tem uma irmã Mas eu não entendi por que eles falaram Que o Simon era filho único Sendo que agora no quarto episódio Ele falou que tem uma irmã Não entendi Mas eu tô gostando dele ter uma irmã Mas eu só não entendi por que eles falaram Que não tinha e agora tem Eu fiquei... What? Entendeu? Enfim A ordem dos acontecimentos já tá diferente Por exemplo, o Hotel de Morde Ele aconteceria depois da festa do Magnus E é esse o motivo De por que eles saem da festa do Magnus É porque o Simon foi raptado Pelos vampiros e ia levar pro Hotel de Morde Mas como isso já aconteceu Meio que eles tiveram que achar outra saída Pra eles saírem da festa E não foi uma saída que me convenceu Sinceramente Eu achei tipo... Ah... Esperava mais, sabe? Porque eu sabia que não ia ser igual ao livro Porque a cena do Hotel de Morde Já tinha acontecido Mas... Eu ficava tipo Gente, o que vai acontecer agora? Sabe? Eu tava ansiosa pra saber o que aconteceu E quando aconteceu eu fiquei tipo... Hum... Entendeu? Não é que eu não gostei Eu só achei meio tipo... Não me convenceu, entendeu? Eu tô gostando até das mudanças que eles estão fazendo Não só mudanças que seriam propensas para o livro, entendeu? Mas são mudanças propensas para a série Então não tá me incomodando as mudanças Eu tô achando ok, normal, de boas As mudanças não estão me incomodando nem um pouco Eu tô realmente gostando Mas eu só fiquei meio decepcionada Como eles saem da festa do Magnus Eu fiquei tipo... Pois é Essa coisa das roupas da Izzy Eu tenho reclamado disso Nas outras críticas Não vou falar de novo Vê as outras críticas Sem entender E eu gostei muito da roupa dela Nesse episódio já tá muito mais Izzy Que ela tá com uma calça legging Uma jaqueta amarrada na cintura E um top Ela usa esse vestimenta No primeiro livro Quando a Clary acorda E ela tá usando um top também É um top vermelho Mas a gente não vai encrencar Porque a cor do top é diferente Né, galera? Não vamos Eu gostei muito da roupa dela Eu fiquei, sério, impressionada A roupa dela também na festa Tava lindérrima Emerald diva Amei a roupa da Izzy nesse episódio Sério, eu achei incrível Também tem o colar da Izzy, né, galera? O colar da Izzy existe, sabe? Só que não é daquele jeito Que tá na série Não achei ruim Porque por ele ser introduzido O colar daquele jeito Já falou sobre o romance Entre o Magnus e a Camille Bécourt Antigo, né? Um romance antigo Eu já gostei deles ter citado isso Isso só é citado lá pelo quarto livro E não agora E eu já gostei deles já terem citado Então foi uma escapatória Foi uma justificativa do colar Já eles terem citado esse romance Não achei ruim O colar tá caído Então já tá bom Porque ela não ia ter o colar Houve toda uma movimentação no Twitter Quando tava tendo as gravações e tal Eu estava aí nessa movimentação Subteg a noite toda Enfim, eu gostei dela ter o colar Não importa o jeito que ela tem o colar Enfim, eu gostei Realmente Como eu disse, agora eu vou falar sobre o Valentine O Valentine O Alan Que interpreta o Valentine Ele é muito bom Ele é o Valentine Assim, não visualmente Mas ele interpreta tão bem Que eu nem ligo pro visual dele Entendeu? Porque ele tá interpretando o Valentine Muito bem Muito, muito, muito bem Só que as cenas que estão sendo colocadas Do Valentine São cenas ruins Eu não gosto de nenhuma cena Que o Valentine tá Eu acho cenas horríveis Não questão atuação do Valentine Mas questão da história, entendeu? Eu tô achando as cenas Todas as cenas do Valentine Cenas ruins Eu não consigo explicar assim Eu tô achando cenas, sabe? Sem justificativa Eu acho que eles poderiam ter feito De um jeito diferente Porque as cenas estão ficando ruins Eu não... Sério A minha definição pra cenas do Valentine É cenas ruins Mas não por causa do Valentine Interpretação do Valentine Mas questão cena Diálogo E situações que ele tá sendo colocado Que eu fico Cara, tá errado Eu não quero assim Sabe? Não sei se é só vocês Sou só eu Mas me falem Porque eu não tô realmente gostando Das cenas do Valentine Eu espero que eu goste Porque ele tá incrível Clary e Iz Amizade entre as duas É uma coisa que muita gente Tá reclamando Pra caramba Mas eu tô amando Eu tô achando incrível Acho maravilhoso Principalmente questão Quando a Clary fala do corpo da Iz E elogia ela E a Iz também ajuda a Clary Acho as duas Muito bonitinhas juntas Gosto muito da amizade das duas Acho muito importante Por milhões de motivos Que eu já disse no último livro Eu acho importante Ter amizades verdadeiras Em livros em Aguedot Amei Achei incrível Tô achando incrível Espero que venha muito mais E ó Tá Show Agora sim Agora Sim Eu disse Nos outros vídeos Que eu não tava gostando Nos outros episódios Que eu não tava gostando Do Magnus Porque as cenas Que o Magnus Estava sendo introduzido Não eram cenas Que ele deveria estar E agora Teve cenas Que ele realmente Está ali na cena E gente O Harry Chandirner Tá incrível Ele tá muito bom Como o Magnus Ele tá tipo Muito bom mesmo Eu tô amando O Harry Chandirner Todo mundo sabe O meu grande amor Pelo Godfrey Gunn Visualmente O Godfrey Gunn É mais Magnus Do que o Harry Chandirner Só que como O Godfrey Gunn Não teve muito Espaço no filme Não tem jeito A gente julgar muito A interpretação Então A interpretação Do Harry Chandirner Tá infalível Tá muito boa Eu tô gostando Muito Muito Mesmo Da interpretação Do Harry Chandirner Amei Tá incrível Magnus Maravilhoso Gente Até deixei cair A caneta aqui Gente Eu tô Emocionadíssima Vocês não estão entendendo Eles citam A Tessa Ai Deus Obrigado Tá Gente Tessa é uma personagem Da Inferno Devices Todo mundo sabe Que Da Inferno Devices É a minha série favorita Da vida E gente Eles citaram A Tessa Eles citaram A Tessa E eles citaram A Tessa Eu sério Eu vi três vezes Esse episódio Nas três vezes Eu parei O episódio Comecei a chorar Porque eu fiquei Eu não acredito Que eles citaram A Tessa Eu não tava esperando Por aquilo Eu não tava esperando Eles citarem A Tessa Eu não tava esperando Mesmo E eles vão lá E o que? Bill Cita A Tessa E eu fiquei Tipo Gente Tava incrível Melhor cena Do episódio Foi o Magnus Citando a Tessa E falando sobre ela E eu fiquei tipo Muito obrigado Deus Muito obrigado O conflito não tá só no romance Agora a gente já tem Toda uma coisa Um background Entendeu? A gente já tá vendo Situações de guerra Entre os dois Dos espécies Shadowhunters E o Downworlders A gente já consegue ver A guerra entre os dois E como eles não se gostam A gente já tá tendo Um conflito entre os acordos A gente já tá tendo Um conflito entre o ciclo E isso não tá sendo Só um conflito romântico Entendeu? E eu tô achando isso demais Porque no filme A gente O foco totalmente É no romance A gente só consegue ver O romance Eu pelo menos no filme Tipo Se eu não tivesse lido o livro Seria só mais um filme De romance Com um background De Sabe De fantasia Na série não A gente já tá vendo Visivelmente O conflito De guerras E tal E eu tô achando Isso incrível Porque eles só Não tão focando Só no romance Isso já Limpa a minha alma Porque O romance principal Tá piegas Clare e Jace Tá muito ruim Os três primeiros episódios Eu gostei dos dois juntos Mas nesse quarto episódio Eu falei Girl That's wrong Enfim Mas eu já tô gostando Muito desse De eles já Estarem desenvolvendo Um conflito Não só Romântico Eu também tô gostando Que eles estão Usando informações Que a gente só conhece Nos outros livros Já nessa Nessa primeira temporada Por exemplo O negócio da localização Localização entre Power of a Tye Eu gostei muito disso Achei incrível Porque eles falaram Que não seriam adaptações Só do primeiro livro Mas até agora A gente não tá tendo De enrendo De outros livros A gente não tá pegando História de outros livros Mas sim informações Por exemplo Power of a Tye Idris E também a gente já tá tendo Merlion Que ele é um Um Silly E ele não aparece No primeiro livro Enfim Mas já tá tendo Esse desenvolvimento Eu já tô gostando Muito Das informações Que eles estão pegando Dos outros livros E já colocando Nessa primeira temporada Estou achando Incrível Ai galera Melhor do que a cena Quando eles citam A texta Só a cena De Magnus e Alec Gente tem um episódio Que chama Malek Se nesse episódio Eu morri Com os dois Imagina nesse episódio Chamado Malek Gente eu vou falecer Gente eu ria Mas eu ria tanto Gente eu gargalhava Era 3 horas da manhã Eu gargalhando Com o Magnus e o Alec Eu ficava Gente que maravilhoso E assim O Magnus Dando em cima do Alec A cena Que ele fala Do Michelangelo Que o Michelangelo É bom na cama E depois ele olha Para o Alec Para ver o que ele achou Gente eu chorava De rir Vocês não estão entendendo Eu chorava De rir Chorei de rir Nessa cena Melhor cena do episódio O Magnus e o Alec Foram os melhores personagens Desse episódio O Alec É o melhor personagem Dessa série Ele está incrível Antes para mim Era o Simon Na série de TV Só que com certeza É o Alec O Matthew D'Addario Está incrível Sério Eu não gostava Do Matthew D'Addario Antes de começar a série Mas agora ele é maravilhoso Ele é o meu favorito E ele Cara eu acho Que eu estou gostando Mais do Alec Na série Do que nos livros E isso é Isso é impossível Porque eu amo o Alec Nos livros E agora ele está Mais incrível na série Entendeu Eu estou achando Muito bom E sério A melhor cena Foi a cena do Magnus Falando Dando em cima Falando do Michelangelo E dando uma olhadinha Para o Alec Para ver o que ele achou Gente eu Ria Muito Agora vamos falar De uma coisa ruim Que eu preferia Não ter ouvido Eu preferia morrer Sem ter ouvido Foi o grito Da Clary Gente você gostou Desse grito Porque eu achei Gente eu Eu ia me abaixando Assim no sofá Devagarzinho Porque eu ficava Jesus Jesus Para que Esta cena Não Não gostei Gente Não Não me foi Não me desceu Esse grito E agora vamos falar De uma coisa importante Que foi A cena que O Alec Vê o Jace Lá naquele negócio Lá do demônio Lá Para dar uma lembrança Da pessoa mais feliz Da pessoa que mais ama E ele vê o Jace E aí ele fica Todo apavorado E isso mostra O quão ele não está Se aceitando Em relação A sua sexualidade E o Magnus Falou para ele Que ele não precisa Ter vergonha Disso É algo assim E ele falou assim Eu não sei Do que você está falando E eu já estou achando Muito bom Eles estarem desenvolvendo A sexualidade do Alec É uma coisa importante Para ser discutida É uma coisa É um tabu na sociedade Que precisa ser tratado E a série está tratando Isso muito bem Eu estou gostando muito O Alec Você vê que ele ficou Muito perturbado Com aquela Quando ele vê o Jace Ele fica com medo Do Jace pensar Sobre ele Então eu achei Incrível Incrível Eles já estarem tratando Tão bem O assunto da sexualidade Do Alec Sério Está incrível Acho que esse é o ponto Maior da série É o ponto mais forte Que eu estou mais gostando Achei muito bom Espero que isso tenha No decorrer E isso vai ter Então Sério Incrível Mil pontos Para a série Só por causa disso E eu dei nove pontos Para nove estrelas Digamos assim Para esse episódio Eu tirei uma estrela Por causa de Claire e Jace Porque Eu gosto muito dos dois Nos livros Mas Nossa Na série Não estou gostando Espero que eles melhorem Enfim Nove estrelas Melhores cenas Foi da Tessa Amei essa cena Que eles falaram Da Tessa A cena do Michelangelo E a cena Que O Simon Vai lá Sentir o sanguinho Da Marine E ele prova Acho que é uma cena Muito boa também Gostei da cena Que o Alec Que o Magnus Vai falar Sobre Que ele não precisa Sentir vergonha Sobre aquilo que ele sente Uma coisa assim E ele fala Eu não sei do que você está falando Gostei muito dessa cena Incrível O melhor personagem Foi o Magnus Apesar de eu amar o Alec Hoje foi o episódio Do Magnus Enfim pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Dessa super crítica A análise Sei lá A opinião Sobre o episódio Não se esqueça de deixar o seu like De comentar Compartilhar Se inscrever no canal Até semana que vem No caso Essa semana Enfim Até a próxima crítica Do episódio 5 Um big beijos E até a próxima Tchau Tchau